Vou dar peça da pura, sem mimimi, tá? Não grita Vou dar peça da pura, sem mimimi, tá? Não grita Vou dar peça da pura, sem mimimi, tá? Não grita Vou dar peça da pura Vou dar peça da pura, sem mimimi, tá? Não grita Vou dar peça da pura, sem mimimi, tá? Não grita Vou dar peça da pura, sem mimimi, tá? Não grita Vou dar peça da pura, sem mimimi, tá? Não grita Vou dar peça da pura, sem mimimi, tá? Não grita Vou dar peça da pura Vou dar peça da pura, sem mimimi, tá? Não grita Vou dar peça da pura, sem mimimi, tá? Não grita Vou dar peça da pura, sem mimimi, tá? Não grita Vou dar peça da pura, sem mimimi, tá? Não grita Vou dar peça da pura, sem mimimi, tá? Não grita Vou dar peça da pura, sem mimimi, tá? Não grita Vou dar peça da pura, sem mimimi, tá? Não grita Vou dar peça da pura, sem mimimi, tá? Não grita Vou dar peça da pura Vou dar peça da pura, sem mimimi, tá? Não grita Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.